Hummm Hummm Olha gente, que almoção bonito Que isso né Oi querida, bom dia querida Meu nome é Luisa Junqueira, esse aqui é o maravilhoso canal Tá querida, e hoje eu vim fazer mais uma vez Aquele vídeo do que eu como em um dia Menina, por quê? E eu tô com a geladeira Cheia de comida pronta e eu não posso cozinhar Mais nada, se eu cozinhar mais alguma coisa Não vai caber na minha geladeira Que tá com os potes já tudo Aí eu falei, ah então vou fazer um vídeo do que eu como em um dia E é bom que dá um espaço pra dar uma desabafada Nos negócios também, então eu vim começar fazendo Meu café da manhã, tá, que eu já tenho uma guacamole Pronta, que eu guardei aqui Armazenei de forma péssima, aberta No pote mesmo, assim, por isso que a minha geladeira não cabe Mais nada, entendeu gente, porque é armazenamento Tá difícil aqui pra mim, porque meus potes Tapué, tudo quebraram, eu tenho a guacamole Aqui que eu fiz ontem, fazer uma tapioquinha Assim ó, com aquela guacamole assim ó Passar um cafezinho assim ó Café da manhã, entendeu? Vocês secam frigideira no fogo também, que vocês vão usar Aí tapioca, aí é o jeito que eu faço Tapioca, eu venho com a frigideira desligada E eu coloco Cinco colheres de goma Daí eu ponho uma pitadinha de sal Aí eu dou uma quebradinha Nesses gruminhos, mas eu não teneiro Não, aí eu só vou espalhando Assim com a mão, tá desligada aqui Viu, ajeito bonitinho Aí sim eu ligo E no fogo alto pra médio Mesmo, rapidinho Eu ando comprando tapioca na feira, às vezes eu compro De mercado também, já comprei muito de mercado Mas eu ando gostando mais de comprar da feira Não sei, eu tô achando ela mais gostosa, mais fresquinha assim Aí dessa vez acabei comprando um quilo Comprei demais, porque o moço tava sem o pacote meio quilo Mas uma coisa que eu sei É que dá pra congelar a tapioca Tem tempo de validade, né? Eu acho que ela dura aqui uns 10 dias de geladeira Então se você achar que não deu pra acabar com a tapioca Dá pra você congelar a metade E não perder a tapioca, entendeu? E dá, aí depois na hora de usar Só descongelar antes e depois usar normal Ó, daí bem rapidinho Acho que não passou nem dois minutinhos Ela já tá mais firme Eu gosto que ela fique crocantinha do lado de baixo Aí eu vou colocar aqui uma colherada de homus Que é uma pastinha de grão de bico Também já tava pronto na geladeira Já tem uma proteínazinha aí de manhã Aí ó, quando as bordinhas começarem a virar pra cima Quer dizer que ela já tá secando na parte de baixo Já vou desligar Eu vou tentar passar a receita de forma oral aqui pra vocês Já que a maioria das coisas já tá pronta Então assim, o homus Eu não sei se fala homus, homus, humus Sinceramente eu não sei Mas basicamente você pega grão de bico Coloca no liquidificador um pouco de azeite Um pouco de limão, um pouco de sal Eu coloquei assim, meio dentinho de alho Uma colherada boa de tahine Que é uma pastinha de gergelim Que eu fiz a minha própria em casa Pra fazer o tahine Você dá uma tostadinha, três minutinhos no tahine Bate no processador até virar pastinha Põe um pouquinho de óleo se precisar Aí voltando pro homus Coloca lá uma colherada boa de tahine E bate tudo no liquidificador Se precisar um pouquinho de água só pra ajudar a bater É basicamente uma pasta de grão de bico temperadinha Com tahine e almo de lis Falei que põe limão? Põe limão E agora eu vou colocar a guacamole A guacamole está aqui, eu fiz ontem Agora eu vou passar a receita da guacamole Anota aí, viu dona de casa? Pega aí o caderninho, ó Tô brincando, pega caderninho Não precisa de caderninho, não Guacamole é basicamente Cebola, tomate e abacate Aí a quantidade vai depender do seu coração, entendeu? Quanto você gosta de cebola, quanto você gosta de tomate Quanto você gosta de abacate, entendeu? Coloca mais abacate, né? Do que cebola e tomate Eu coloquei, eu acho que foram dois tomates Uma cebola Três quartos de um abacate E aí temperei também com limão Sal, pimenta dede moça Eu acho que eu peguei aqui, ó Peguei metadinha de uma pimenta dede moça, assim, entendeu? Bem picadinha Salsinha e coentro Sal, limão Falei? Já Alho Ah, alho também Meio dentinho de alho raladinho Guacamole Mas tem receita de guacamole aqui no canal também Se você quiser dar uma olhada Vou deixar aqui nos cards, tá bom? Já deu uma esfriadinha Eu gosto de esperar esfriar pra pôr a guacamole Pra não esquentar a guacamole Porque ela é boa geladinha Aí capricho naquele recheio gostoso E tá pronto Tá como Tá crocantinha Mas ela ainda tá maciozinha por dentro Porque eu coloquei bastante goma Dá um joinha no vídeo Vai, vai, dá joinha pra mim Faz favor, faz favor Aí já passa aquele cafezinho Coadro Coadrozinho de pano Porque eu sou dessas Hum, cheirinho Aí abemos café da manhã, entendeu? Vou adoçar meu cafezinho com melado Só porque Eu comprei açúcar ontem Eu ainda não pus no pote Tem que ir pôr no pote Então ainda não desenvolvi o hábito A coisa chique de tomar café sem açúcar E tapioca, linda Hum 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 Que delícia Nossa, eu gosto quando as coisas já estão mais pré-prontas Já prontas na geladeira E daí fica tudo mais agilizado também, sabe? E aí eu tô assistindo aqui o Roda Viva do Ailton Krenak Que saiu ontem, menina E ainda é de cone aqui pra vocês, inclusive Assim, ó O Ailton Krenak Não sei se vocês conhecem, né? Ele é um filósofo indígena do povo Krenak Que é tipo assim Incrível Tudo que ele fala É um negócio muito incrível mesmo E é doído também Mas é aquelas verdades que ele joga na nossa cara Assim, de um jeito delicado Ah, é maravilhoso Então se você não conhece Joga aí no YouTube Ailton Krenak Ele tem um monte de live Um monte de vídeo Maravilhoso Assim, umas aulas E assim, indico muito assistir Mas muito mesmo Inclusive não é nem que eu indico Eu acho que assim Tem que assistir, sabe? Aquelas coisas que a gente tem que assistir Essa ideia de que As forças políticas que se sucedem Na administração da vida pública num país Podem fazer coisas como um time de futebol E cada um veste uma camisa dessa Os atuais estão vestindo Descaradamente a bandeira do Brasil mesmo, né? Encarnar essa bandeira do Brasil É como se fosse a camisa de um time E nesse caso Nem os povos indígenas Nem outras minorias Que sequer afiguram junto com os emblemas deles Eles têm a monocultura, né? A ideia de achar que nós não somos uma diversidade Já tá tarde pra caramba Já fiz meus lances Trava e Gravei vídeo Aditei vídeo Aditei o vídeo Bonitinho Ai, ficou tão bonitinho E agora eu vou fazer só um arrozinho Que eu tô sem arroz Pra comer um curry Porque eu não tenho um curry pra uma geladeira Tá vazona Eu preciso arrumar a geladeira Já tem um curry pronto Ai, o cheiro tá bom Ai, que gelido Hum Vamos lá, bem rapidinho Aquele arrozinho rapidão Perdida, perdida Pera Um pouquinho de óleo Sal com alho Eu não sou muito usuária de sal com alho não Mas meus pais largaram sal com alho aqui em casa Vai fazer um copo de arroz Vai fazer um copo de arroz Aí dá aquela refogadinha aqui de um, dois minutinhos Só pra dar uma fritadinha de leve nesse arroz E aí coloca dois copos d'água Vai dar aquela mexidinha só pra espalhar o tempero E aí deixa aqui no fogo alto até levantar fervura Levantou fervura, abaixa o fogo Tampa, meia tampa até secar Arrozão, né pessoal? Arrozão Aí ó, levantou fervura Eu coloco a tampa meio aberta E ponho fogo médio Aí depois que der uma secadinha Eu tampo tudo Põe no mínimo até ficar pronto Aí enquanto o arroz ficar pronto Vou passar aqui na oralidade A receita do curry pra vocês Curry basicamente é o que? Você vai pegar uma cebola Ou uma cebola e meia Ou duas cebolas Depende de quanto você gosta de cebola Aí pica bem picadinho Refoga ela no azeite Até ela começar a ficar tostadinha, douradinha Aí nessa altura do campeonato Você vai e coloca dois tomates também bem picadinhos Aí depois você vai colocar alho e gengibre Mais ou menos um dente de alho Um pedacinho de gengibre Bem picadinho Põe nessa mistura aí Da cebola refogada E aí depois você coloca dois tomates também Bem picadinhos E aí você coloca tipo uma colher de sobremesa De curry Eu às vezes uso garamassala Às vezes eu uso curry já pronto Às vezes eu faço uma misturinha A base do curry Assim que dá o sabor do curry É semente de coentro Cominho e cúrcuma Então você pode também misturar coentro Cúrcuma e cominho Já vai dar mais ou menos o curry Caso você não tenha curry Mas se você tiver já compra aquele pózinho pronto de curry Uma colherzinha ali de sobremesa Dá aquela refogadinha Isso vai virar a base do molho do curry Nesse aqui eu usei quiabo Então depois que eu tenho esse molhinho Vai imaginando ele Depois que eu tenho esse molhinho Joguei o quiabo Dei aquela fritada E aí depois eu joguei o grão de bico também Que já tava cozido E aí depois pra fazer aquele molho bem gostoso Bem caudaloso Bem cremoso Leite de coco Também usei caseiro Tenho acho que duas receitas de curry aqui já no canal Vou deixar aqui nos cards Pra você dar uma olhadinha Mas aí esse aqui eu fiz Com grão de bico e quiabo E eu coloquei também um pouquinho de zee de dendê Que eu achei que ia dar uma diferenciada E deu mesmo Gostei Fica a dica aí pra você também Daí ó O curryzinho Coloquei metade do que tinha ali no pote Coloquei um pouquinho d'água Só pra dar aquela esquentadinha Vou aproveitar que eu tô com uma couve também Precisando ser usada Pra não correr o risco de perder E vou fazer aquela clássica couve refogada Botar aqui no meio E picar de pinico Eu não vou picar muito fino não Porque eu gosto dela com uma texturinha ainda assim Aí eu só dou uma picada aqui no meio Pra não ficar aquelas couve muito comprida E aí os talhinhos também vou picar Vou refogar também Aí vou colocar também dois dentinhos de alho Houve uma época em que eu colocava cinco dentes de alho Numa couve dessa, gente Olha só como as pessoas podem mudar Inclusive eu vou deixar aqui nos cards, ó O vídeo que eu fiz uma couve Que foi meu primeiro almoço honestão Que eu fiz no canal Que eu basicamente fiz uma couve com cinco dentes de alho E o vídeo viralizou pra caramba Ai, saudades daqueles tempos Eu ando picando o alho Do jeitinho que eu pico cebola Do mesmo jeitinho Tá dando certo Eu dou uns picotes de lado assim, ó Aí eu viro ele pra cima Eu dou mais uns picotes aqui E aí eu pico assim E aí fica bem picadinho Bem gostosinho Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Já tá na hora, né? Aí vem aqui na fridge Coloca aquele fiozão de azeite Aí, ó Depois que deu aquela douradinha de leve Aí eu vim com a couve Ai, meu Deus E eu jogo aquele salzinho Eu gosto de fazer no fogo alto a couve E aí eu refogo Coisa de um minuto e meio Dois minutos, o máximo Só até ela ficar com aquele aspecto de couve refogada Ó, e pra mim já tá bom aqui, ó Chegou nem a um minuto, eu acho Um minutinho Um minutinho Me liga Até porque essa panela continua soltando calor E ela continua dando uma murchadinha aqui Aí o arrozinho também Pronto Aí em coisa de 10, 15 minutos Almoço, entendeu? Um cara de almoço, de comida fresca aqui, ó Arrozinho fresquíssimo Curryzinho de ontem à noite Requentado na panela Fresquíssimo também E aquela couvezinha Puro creme Do sabor verde aqui Ai, meu Deus, Luísa Parece que eu derrubo a minha comida, gente Olha, gente, que coisa linda que tá essa comida Olha, gente, que almoção bonito Coisa mais linda Aí eu vou comer lá na frente da televisão Ai, eu vou Sabe, meu filho, passa Que cantinho Mas um homem voador Hummm 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 Delícia Delícia Gente, eu tô assistindo Avatar Ai, é muito legal Muito legal Eu recomendo super É muito legal O desenho A lenda de Aang Muita gente me recomendou E eu tô amando Hora do lanche, hein Tá tarde já, eu tava com fome Às vezes eu fico com boa fome Mas aí eu fico pegada ali na atividade, na função E aí eu deixo pra comer tarde Às vezes eu largo de comer Comer aqui melão Melãozou de novo Eu mei melão de novo Eu gosto de melão Uma fruta gostosa Uma fruta saborosa Uma fruta suculenta Eu gosto de fruta pra lanche Porque já tá pronto Só pica e come E é muito nutritivo A gente precisa comer Assim, eu ouvi dizer Que a gente precisa comer Pelo menos 5 porções De frutas e vegetais Todos os dias Frutas é uma Que eu acabo largando um pouco Acabo comendo menos fruta Do que eu deveria, né Mas tô tentando mudar Essa situação Comprei esse belíssimo melão Ah, inclusive no último vídeo Eu vou deixar aqui nos cards Pra você lá ver Eu fiz com a semente do melão Eu fiz um leite De semente de melão Maravilhoso Aí, ó Só pico Eu gosto de picar o melão As casquinhas Mesmo que eu gosto De comer assim da mão Ai, gente O melão é gostoso demais Não entendo Quem não gosta de melão Compre, pode É uma delícia Inclusive, já vou aproveitar Já vou tirar Pra descongelar A lasanha Que eu vou jantar Sabe a lasanha Que eu fiz Vou deixar aqui nos cards Ó, no último vídeo Eu fiz uma lasanha Aí eu comi Metade Aí eu enjoei Aí eu congelei Metade Aí vou descongelar Comer essa metade De janta Porque senão Eu teria que comer de novo O curry E aí eu vou deixar Comer o karma E no almoço Que grão de bico, menina Me dá um gases Que é a noite Prefiro não Mais tarde Lanchinho número 2 Pra provar pra vocês Que eu não sou saudável O tempo todo Vamos de chocolate, pessoal Chocolatinho aqui, ó Disquetinho Entendeu? Que eu gosto de chocolate Mas chocolate tá caro, menina Aí me bateu vontade Com o meu chocolate Patrocinar Patrocinar é o disquetinho Não é vegano Não é vegano Ih, acabou de deixar de ser vegano Foi por pouco, pessoal Foi por pouco Se não fosse o disquetinho Dividia a ser vegano Mas Não foi dessa vez Momentos depois E vamos de mais um lanchinho Lanchinho número 3 Aqui tô comendo duas torradinhas Com o resto da guacamole Que já tava pronta Só coloquei uma cebolinha Uma cebola desidratada Menina, a cebola desidratada Um negócio gostosinho Assim, pra dar uma enfeitadinha Numa torradinha Com uma pastinha Um pouquinho de linhaça Gostosinho Gostosinho Melhor que já tava pronto É isso, né? Mais alguns momentos depois Chegou a hora de dar aquela jantada Já estou aqui com a lasanha Vou esquentar no micro-ondas mesmo, tá, pessoal? Porque assim Dois minutos Tá pronta Minha lasanha Arrequentadíssima De micro-ondas Já tá ressecada Deixa eu ver se tá boa Vamos provar Hum Ah, tá boa Depois de um dia intenso de trabalho Meu querido Isso aqui tá uma delícia Isso aqui tá Nossa, que delícia Achei que funcionou bem Vou congelar e arrequentar Essa lasanha aqui Então, pessoal Meu carisma acabou por hoje É isso Por hoje Espero que vocês tenham gostado aí Desse o que eu como em um dia Honestidão Vegetariano Não foi vegano Por causa do disquetinho Mas foi por pouco E é isso Entendeu? Beijo, querida Beijo, querida